Fala galera, tudo beleza? Hoje eu trouxe comprinhas pra vocês daquela loja Tumblr super bacana que eu já mostrei aqui no canal, a Vem Que Tem. Vim mostrar pra vocês aquela lojinha que eu já mostrei de coisas Tumblr bem baratinhas que a Vem Que Tem, gente, enderecinho aqui no GC. E pra quem não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card que eu fiz um tour por essa loja que tem muita coisa baratinha, de 3, 4 reais, bem barato mesmo, gente. Então, aproveita e deixa aquele like maneiro pra mim, gente, que eu acho que eu mereço porque eu me esforço muito pra trazer conteúdo pra vocês no canal. Porque, como vocês sabem, eu não tenho tempo de ficar fazendo aquela maquiagem toda pra trazer vídeo. Eu venho cansada do trabalho com aquela maquiagem do dia inteiro mesmo pra fazer vídeo pra vocês e vocês me desculpem por isso, né? Porque realmente não tenho tempo. Então, cabelo sujo, porque não tenho tempo de lavar. E eu dou um jeito de trazer o vídeo, hein? Então, eu acho que só por isso, só por esse cabelo sujo, essa cara acabada, eu mereço mais. Ok? E quem sabe o canal crescendo mais, eu arrumo mais tempo pra me dedicar muito mais ao canal aqui, né, gente? Então, aproveita, dá aquele like maneiro pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, porque logo mais vai ver o sorteio de maquiagem, hein, gente? O sorteio aqui é só pra seguidores, só pros inscritos aqui no canal. Então, aproveita e segue. Aproveita também, ativa o sininho aqui do lado, que é pra vocês receberem o conteúdo quando ele for lançado aqui no canal. Quando lançar vídeo, vocês vão ser notificados de que tem vídeo novo no canal. Então, aproveita, gente. E também deixe seus comentários. Deixe seus comentários porque eu adoro saber o que vocês estão achando do que eu tô trazendo aqui no canal. E quero saber também diquinhas de vocês, do que vocês querem ver aqui no canal, ok? Bom, chega de enrolação. Vamos para os produtinhos que eu comprei lá na Vem que tem, gente. Bom, começando aqui... Aqui tem umas coisinhas. Deixa eu organizar. Eu comprei esse balde de pipoca de unicórnio. É um balde até que grandinho, né, gente? Olha só. Ó, o precinho tá passando aí pra vocês no GC, como sempre, né? Achei bem bacana esse baldinho de unicórnio. Ó, gente. Fofíssimo, né? E aí eu comprei também dois copinhos de unicórnio, que é pra acompanhar o baldinho, né? Achei super fofo. E aí o que acontece, gente? Eu comprei os dois copinhos mais o baldinho, acabou que saiu 10 reais os três itens. Porque os itens separados, eles são 4 reais. Mas tu comprar três itens do mesmo tipo, mais ou menos, ali, né? Leva por 10 reais. Achei bacana. Próximo item são essas máscaras da Face Beautiful. Olha só, gente. Essas máscarazinhas. Elas lá na Vem que tem são um pouquinho mais caras do que na 25, mas não é muita coisa. Se for pra comprar uma coisinha só assim, tá bacana. E tem coisa que é até mais barata lá. Porque como vocês viram naquele vídeo da tour que eu fiz, eu mostrei pra vocês que tem maquiagem até mais barata que a da 25, na Vem que tem, né? Enfim. Mas essas máscaras da Face Beautiful, eu comprei lá, né? Por 3 reais cada máscara. Tem essa de argila marroquina, que ela diz que tem ação iluminadora e clareadora da pele. E essa máscara de pepino, que diz show pra olheira. Comprei também este pincelzinho aqui, que é de uma marca que eu não conheço. Nunca ouvi falar na vida. E assim, ele é um pincel bem pequenininho, né? É um pincelzinho assim pra fazer detalhe no olho, né? Então eu achei bacana. Resolvi trazer. Porque a gente tem que testar as coisas, né? De repente é bom, gente. O preço tava bom, então levei. Próximo item, esse pincel de silicone aqui da Macrylan. Esse pincel eu acho bacana pra aplicar máscara no rosto. Aquelas máscaras que a gente passa assim, né? Preço bem bacana mesmo. Então eu trouxe. Pra aplicar creme também ele serve. Por último, esses pincelzinhos de sereia. Ai, quanto pincel de sereia maravilhoso! Muito bonito mesmo, né, gente? Adorei esses pincelzinhos. Cada um, R$4. E olha só, gente. Tem pincel aqui pra blush, contorno. Dois diferentes. Eu comprei aqui do mesmo estilo, mas com cores diferentes. Também esse aqui, que é um mini língua de gato. Achei super fofo. E esse aqui pra iluminador. Achei bem bacana pra fazer aquele iluminado bacana aqui, assim, gente. Que eu adoro, né? Achei bem bonitos mesmo esses pincéis aqui de sereia. E, assim, da última vez que eu fui, eles estavam um pouco mais baratos, né? Gente, que eu fui lá e fiz a tour, estavam um pouquinho mais baratos. Esses pincéis de sereia, eles estavam em promoção. Agora tá R$4, né? R$4 cada pincel. Ainda assim, não é caro. É um preço bacana, eu acho, né? A gente considera. Enfim, essas foram as minhas comprinhas lá na Vem que tem. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aqui do canal. Por favor, lembre-se de deixar aquele like maneiro pra me ajudar. Se inscreve aí no canal e deixa um comentário que eu amo, gente. E aproveita e me segue lá no Instagram, gente. Lá eu posto tudo em primeira mão, várias novidades pra vocês. Quem tem Instagram, aproveita pra me seguir por lá, ok? Muito obrigada por assistir mais este vídeo. Eu agradeço de coração. Um beijão e até o próximo vídeo.